Então, boa noite a todos. Então, como eu estava dizendo, eu quero que vocês aproveitem aqui rapidamente a oportunidade para me dizer como tem sido para vocês essas mentorias, quais ganhos vocês têm tido. Vamos fazer aqui o que a gente chama de avaliação pós-ação. A gente no Exército chama de avaliação pós-ação. Depois de toda atividade militar, a gente se reúne e faz um debriefing dessa atividade, trazendo os pontos positivos e oportunidades de melhoria para aquela atividade. Eu quero saber de vocês, nessa ideia de APA, o que essas mentorias têm feito por vocês, o que vocês têm ganhado e, de fato, têm aprendido com essas mentorias. Pode desbloquear o som e falar. Bom, eu acho que sobre todos os aspectos que eu vejo melhor, de fato, eu reduzi bastante a mensagem da maneira de visualizar os desafios. Desafios esses que podem ser um estudo, algum problema mesmo, pessoal, qualquer coisa. Estou muito mais calmo. Não, tipo assim, só construo o calmo com tudo, mas não um largado, calmo, analisando tudo. Tipo, eu penso bastante antes de fazer as coisas. Me ajudou bastante, inclusive na parte de utilizar os livros da edital. Era muito ansioso. Eu não conseguia pagar para ficar lendo. E aí, agora, acho que melhorou bastante. Que bom. Que bom. Legal. Show de bola. Mais alguém? 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 Uma incrível melhora no... Deixa eu ver se consigo ligar a minha câmera. Uma incrível melhora na forma de identificar minhas emoções e aprender a lidar com elas, não agindo tão impulsivamente, pensando mais no que eu vou fazer e aprendendo a gerenciar minhas emoções, minhas atitudes, observando como se de uma terceira pessoa, assim, sabendo controlar melhor minhas emoções e me acalmar. Perfeito. Legal. Maneiro. E aí? Vamos lá, gente. Quero saber mais. Fala aí, Pedro Alves. Primeira mentoria ao vivo. Cadê o Pedro? Deixa eu ver o Pedro aqui. Pedro Alves. Legal, legal. Show de bola. Seja bem-vindo, camarada. Muito bom. Tem alguém que está vindo pela primeira vez aqui na mentoria? Sem ser o Pedro? Eu estou vindo pela primeira vez também. Ah, legal. Bem que eu ia perguntar da Gabriela, porque eu não lembrava do rosto da Gabriela que não. Legal. João Pedro também. O Pablo está na segunda. Bacana. Pessoal, aproveitem essas oportunidades, tá? Então, essas mentorias, elas são muito boas por vários motivos. Vocês vão entender estando presentes nessas mentorias. Eu sei que tem as aulas, né? Tem os conteúdos, obviamente, intelectuais que são extremamente importantes, mas o pequeno, curto espaço de tempo que a gente busca estar aqui, eu acredito que ele tem muito valor. Mais alguém quer compartilhar aí? Alguma das meninas aí? Aimee, Cíntia, Cíntia que está sempre presente. Pode falar, Cíntia. Está contigo. Então, está dando para me ouvir? Boa noite. Assim, as mentorias, para mim, é como se fosse uma carga. A gente se esgota na semana inteira, chega na quarta, a gente já está 100% carregado para mais uma bata. Que bom, que bom. Aimee, assim, muda até, mudou bastante. Meu pensamento, sabe? O jeito que eu penso em relação aos problemas, em relação também à capacidade que todo mundo tem. E cada dia que passa, sim, eu tenho mais certeza que é possível alcançar o que eu quiser. Entendeu? Perfeito. É isso. É isso que a gente quer provocar aqui mesmo. Legal, pessoal. Bacana. É importante para mim ter esse feedback sempre de vocês, tá bom? Então, para saber o que a gente pode ir melhorando nesse trabalho, a ideia é sempre trazer melhoras. O tempo todo melhora, melhora. Eu sou um cara meio fissurado com como eu posso melhorar, como as coisas podem ser melhores. E a gente vai fazendo isso aqui dentro. Bom, para aqueles que ainda não tiveram contato comigo, como a Gabriela, o Pedro Alves. Tem mais gente aqui que está ao vivo, né? Deixa eu ver. O Paulo está na segunda. O Gabriel também. Beleza. O ao vivo é muito legal porque a gente acaba conversando. Eu posso ouvir vocês um pouco. A gente sempre reserva um tempinho para trocar uma ideia e eu ouvir também vocês. Não é só eu falando. Então, é interessante que você aproveite o ao vivo por isso. E vocês estão vendo que, cara, não adianta. A maioria não vai aproveitar no ao vivo mesmo e é isso aí. Agora, quem estiver no ao vivo vai acabar colhendo um pouco mais de, obviamente, de vantagens por estar aqui e poder conversar comigo. Então, para quem não me conhece, eu sou o Capitão Cacavo, né? Capitão de infantaria da turma de 2014. Um cara que fez o concurso da SpaceX quatro vezes, passando só na quarta tentativa. Um garoto que saiu de uma posição extremamente insegura, frustrada, cheio de medos, cheio de incertezas e conseguiu começar dentro da carreira militar. Dentro da AMAN tive resultados muito bons. Fui destaque de Siesp, fiz o curso básico paraquedista, fiz o caçador, fui servir onde eu queria servir e tive várias outras experiências aí dentro da vida militar que são muito boas e eu continuo tendo. Eu sou militar de carreira, vivo em missão. Domingo eu estou indo para uma missão de dez dias em Brasília e assim que é. Então, a gente acaba tendo a oportunidade de trazer aqui para vocês bastante coisa. Inclusive, a missão de domingo, que eu vou participar de domingo, é uma operação chamada Operação Viking, que é com militares da Suécia, Finlândia. Uma doideira, recebido nos peitos essa missão aí, por falar inglês, né? E a gente vai passar esses dias aí com esse pessoal. Então, a gente traz nessas mentorias aqui informações adicionais à sua preparação intelectual. Quando o Thiago me trouxe para o Elite 1000, foi para que eu trouxesse a minha experiência dentro da área do coaching, dentro da área do desenvolvimento pessoal, para o Elite 1000. Então, há seis anos eu trabalho fazendo isso, não com alunos que estão fazendo concurso militar, mas com pessoas que estão empreendendo. Então, eu trabalho dando treinamentos de desenvolvimento pessoal, mentalidade, crenças, coaching, para pessoas que estão trabalhando dentro da venda direta, em várias empresas por aí. E eu tenho hoje um trabalho bem ativo com uma empresa norte-americana. só que esse conhecimento de gerenciamento de emoções, ele pode ser utilizado para qualquer pessoa que quer alcançar alta performance, ponto final. E aí, eu comecei fazendo isso para essas pessoas, comecei agora, daqui a pouco. Aliás, nem tem um ano, está longe de fazer um ano ainda, vai bater um ano, acho que em agosto, nem sei, mas em agosto, que a gente começou a fazer junto aqui esse trabalho, tá bom? Então, você com certeza pode utilizar e deve utilizar, tá bom? Essas ferramentas para você alcançar alta performance no concurso, beleza? Então, tudo que a gente vai falar nessas mentorias ou serão coisas nesse sentido, para que você utilize esses dados, essas ferramentas para melhorar a sua performance diária, beleza? Ou vão ser assuntos relacionados a coisas da vida militar, que você acaba tendo uma dúvida e aquilo é cabível, né? De ser tirada essa dúvida nesse momento. A gente não vai ficar falando de coisas, ah, contando só história, não. Porque a história vai servir para te motivar e sexta-feira a motivação que você teve com a história que eu vou te contar já acabou, entendeu? E eu não gosto de trabalhar com motivação, eu gosto de trabalhar com coisas que vão fazer resultado na sua vida. E motivação não faz resultado, eu não gosto de motivação, motivação é lixo. Como diz a Mel Robbins, motivação é lixo, beleza? Não busquem motivação. Então, vamos lá. Eu quero, no final dessa conversa, ouvir vocês, tá bom? Algumas pessoas, eu quero ouvir aqueles que tiverem alguma necessidade para falar, tá bom? Mas eu quero trazer para vocês aqui a importância da gente gerenciar nossas emoções. É o título da aula de hoje. E é o título, basicamente, de tudo que eu falo dentro do Mindset Militar. Eu estava recentemente vendo uma entrevista do DJ Shipley, que é um ex-nave SEAL, do Dave Groot, que é o grupo de desenvolvimento, o Development, o grupo do SEAL, que é o pessoal que faz parte do Shooting Six. E, cara, eu vi a entrevista toda do DJ Shipley, eu já acompanhava bastante ele. E é interessante como esses operadores de forças especiais, de unidades especiais, principalmente dos Estados Unidos, porque, cara, os Estados Unidos ficam os últimos 20 anos em guerra. Então, obviamente, quem vai saber falar de guerra, das suas consequências psicológicas, etc., é o norte-americano. E aí, eu ouvi toda a entrevista dele e, no final, ele contou das dificuldades que ele passou depois que ele foi para a reserva, ele se aposentou. E isso, cara, de todas as entrevistas, treinamentos que eu vejo, é unânime. Todos passam por problemas psicológicos graves. Todos, todos. É unânime. E aí, o DJ Shipley, ele fala que começa... Ele começou a ter alguns ataques, né? E ele... Esses ataques começaram a refletir na família dele e ele tentava não ficar em casa. Então, ele... Tudo que ele queria era estar fora de casa, era saltando de paraquedas, era dando tiro. Então, sexta, sábado, domingo, quando o cara estava de folga, ele estava procurando alguma atividade que preencesse ele de adrenalina, né? Quem já me conhece aqui sabe que eu falo muito da questão dos vícios emocionais e isso vicia também, né? Literalmente. E aí, enfim, o cara começa a viver uma vida extremamente limitada. Isso recai sobre a sua família, começa a ter que ir em psiquiatra, tomar remédios controlados e aí pensa em suicídio, pensa num monte de besteira e assim. E, cara, isso acontece demais, né? É o famoso PTSD, né? É o estresse pós-traumático que os norte-americanos têm depois de ir para vários deployments, para várias missões de combate. E eles acabam tendo que tratar disso. E é interessante que, durante as conversas com esses caras, você começa a ver o quê? Que durante os seus tratamentos, durante as suas sessões, né? Eles começam a ter contato com muitas coisas que a gente fala aqui dentro. algumas práticas, algumas ferramentas, e a gente fala exatamente a mesma coisa aqui dentro. Sobre Mindfulness, sobre algumas ferramentas que eu vou dar de dica hoje para você fazer, exatamente a mesma coisa. Então, eu fico vendo esses caras, né? E as entrevistas, e eu falo, poxa, como a gente está bem a nível de conhecimento, a nível de informação. Então, os cursos que eu tive a oportunidade de fazer a partir de 2017, me ensinaram, e eu continuo aprendendo sobre isso, eu continuo estudando sobre isso, ferramentas extremamente eficientes, e eu vejo que não foram eficientes somente para mim, como também são eficientes para esse nível e esse grau de necessidade. Porque tu imagina o cara que tem um tipo de estresse de combate. Vocês já pararam para imaginar? O camarada que estava em combate, ele viu o cara da frente dele, amigo dele, fez o curso com ele, etc., várias histórias, o cara simplesmente desligando dessa vida em milésimos de segundos. Coisas nesse sentido. Então, essas coisas funcionam para esses caras. Como é que não vai funcionar para você estudar para uma prova? Claro que vai. Claro que vai. Então, a gente precisa o quanto antes aprender a gerenciar nossas emoções. A nossa geração, a minha geração, a geração do DJ Chipley, que é há quatro anos que são mais velhos que eu, eles não tiveram contato com essas informações. A gente não aprendeu isso na idade de vocês. Então, a gente vem para a nossa vida profissional e não tem noção disso, não sabe como gerenciar isso. E é por isso que acontece com muitos militares certos problemas, problemas psicológicos, enfim. Então, a gente tem que aprender a lidar com isso. É a primeira coisa que eu quero que você entenda. E hoje, hoje, eu tive um problema com isso, comigo. Eu passei por um problema emocional. Eu até mandei um áudio. Tem alguém aqui que está no grupo do Telegram? Do Mindset Militar? Do Mindset Militar que eu estou falando? Eu estou. Beleza. Tu chegou e ouviu o áudio que eu mandei hoje? Eu até comentei lá. Tu comentou lá. O Pedro ouviu também. Então, o que aconteceu hoje? Eu acordei e eu liguei o meu piloto automático. Eu deixei ser levado por o meu piloto automático. Então, eu acordei, fiz minha higiene, vim comer, fiz ali minhas coisas para comer, sentei na mesa e comecei a abrir o celular e ir para o Instagram. Eu fui para o Instagram e comecei a movimentar o Instagram, ver um monte de besteira no Instagram. Coisa idiota, né? O feed, vendo comentários, stories. E aí, ali mesmo, 15 minutos do que eu ter acordado, depois do que eu ter acordado, eu estava... Vão prestando atenção no que eu vou falar. Porque o que eu vou falar vai gerando alguns entendimentos para vocês. Prestem atenção. E aí, eu, olhando para o Instagram, naqueles 15 minutos após ter acordado, eu estava jogando um monte de informações aleatórias na minha mente. Certo? Então, meu olho estava batendo naquele monte de coisa e processando inúmeras, milhares e milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de informações. Estímulos visuais, estímulos auditivos, pensamentos, conexões e ali, enquanto eu comia. Isso aí durou, sei lá, alguns minutos. Beleza, acabei de comer, botei o celular e já fui pegando minhas coisas. Entrei no carro, trânsito do Rio de Janeiro, escrotamente estressante, que é muito estressante o trânsito do Rio. 40 minutos, cheguei no trabalho, nesse meio tempo você quase bate duas, três vezes, os motoqueiros te fecham, é uma loucura, coisa de doido. Seis horas da manhã e aqui parece que o mundo vai se acabar. Tem algum carioca aqui? Cariocas, cariocas, não? Graças a Deus, não faz falta não, cara. Eu sou carioca, não gosto de carioca não. Carioca não serve para nada. Então, enfim, cheguei de manhã no quartel e, cara, já estava pensando. Enquanto eu fui dirigindo, ainda fui pensando, porra, cara, eu tenho tal coisa para fazer, eu tenho que gravar as aulas que eu não gravei ainda do evento, eu tenho que fazer não sei o que lá, eu tenho a mentoria do Elite 1000, eu tenho não sei o que. e era sete horas da manhã, eu estava correndo hoje no TFM junto com o coronel, junto com o pessoal e a cabeça ali, totalmente inconsciente, totalmente inconsciente e o piloto automático ligado. No final da manhã, eu estava absurdamente estressado, absurdamente estressado. Eu estava reclamando de certas coisas, internamente, estava porra. Aí eu pegava um documento para fazer, aí tinha outra coisa para fazer ao mesmo tempo, aí o nego me chamava, enfim. E aí, resultado, deu meio dia e eu, cara, já estava um saco cheio, já queria ir para casa, já queria fazer mais nada. E aí eu parei e pensei assim, opa, peraí, por que eu estou assim? Por que eu estou assim? Por que eu estou aceitando me sentir assim? Com tudo que eu sei. E aí, hoje, hoje a minha chave demorou demais é virar. Demorou muito. Normalmente, ela vira mais rápido. Hoje demorou demais. E eu sei o que estartou isso, eu sei o que causou isso. Eu vou falar para vocês o que causa. Então, quando deu ali meio dia e pouco na hora do almoço, eu voltei para o controle. Eu voltei para o controle. Eu falei, opa, calma aí. Por que eu estou me deixando levar desde a hora que eu acordei? Então, eu fiz a primeira coisa que é ensinada a se fazer nesses dias, que é você tomar consciência, ok? Tomar consciência de que você está sob domínio de algo que não é você mesmo. Vocês já vão entender, tá? Às vezes, o papo parece meio doido, meio difícil de entender, mas vocês vão entender. E aí, eu estava sob domínio de coisas que não são eu. Por exemplo, as emoções, eu não sou minhas emoções. Essa é a primeira verdade sobre a mente que você tem que compreender e que é libertadora. Você não é suas emoções e você não é os seus pensamentos. E aí, naquele momento de consciência, que eu tomei consciência, eu falei, cara, calma aí. Eu não sou minhas emoções e eu não sou meus pensamentos. Eu tive que me relembrar disso. Me relembrar disso. E aí, nesse momento, eu faço o segundo exercício, que é me dissociar de mim mesmo e começar a me observar. Alguém aqui já jogou decim? Descim? Jogou decim? Sabem pelo menos o que é decim? O joguinho lá? A Eme, não sabe não, Eme? Não? Depois você bota no YouTube. É exercício para o final da aula. Obrigatório. Todo mundo vai botar no YouTube decim e vai ver cinco minutos só para ver como é que é para você me entender. É isso aí. Aí, o que é o decim? O decim, você controla o boneco, você monta um boneco, beleza? E esse boneco é a Eme. Aí você bota lá o cabelo da Eme, a cor da pele da Eme, a roupa que a Eme gosta de vestir. Aí você monta a família do jeito que você quer, entendeu? E aí você bota ela dentro de uma casa e você tem que agora dar os comandos para esse boneco de comer, de beber, de ir no banheiro, de arrumar emprego, de estudar. E conforme você vai dando esses comandos, o boneco vai meio que ganhando uma certa autonomia para viver aquilo, para fazer aquelas coisas. Se você não cumprir a Eme com as coisas que são do temperamento daquele personagem, ele começa a ficar chateado, puto, e aí a barrinha que está verde começa a ficar amarela, depois vermelha, e ele fica deprimido, e assim por diante. Tá bom? E aí, o The Sims, ele traz uma noção muito interessante do que é esse exercício de Mindfulness, de você se dissociar de si mesmo. Entender que você não é o boneco lá do The Sims, você é o que controla, entendeu? Você é aquele cara que dá o comando, é como se você estivesse por trás do computador. Então, o cara por trás do computador, ele não está experienciando, ele não está vivenciando aquela emoção, aqueles pensamentos, como se aquilo estivesse dominando ele. Concordam comigo ou não? Ele está só o quê? Ok, ele está com raiva, ele está puto, ele está irritado porque ele dirigiu no trânsito do Rio de Janeiro, seis horas da manhã. Ele não, né, você não fica triste porque o boneco está triste, você simplesmente faz o quê? Observe. E o exercício de se dissociar de si mesmo é, nesses momentos, falar, ok, eu estou sob controle de algo que não está legal, não está bom eu me sentir assim. Não está bom eu me sentir assim. E aí você começa a observar, ok, o que está presente? Aí você faz essa pergunta, o que está presente agora em mim? E aí eu parei, literalmente, na frente do computador do trabalho lá, eu parei, cara, e aí deixei o celular de lado, fiquei na minha e eu comecei a pensar, pô, o que está presente em mim agora? Aí eu identifiquei ali, pô, a raiva, eu estou com raiva, eu estou com pilhado, com uma porrada de coisa na cabeça para fazer, isso está me estressando, né? E aí eu começo a nomear essas coisas e observar essas coisas sem julgamento. Guardem essa ideia. Observe os pensamentos e emoções sem julgar e sem analisar. Certo? Anota isso, sem julgar e sem analisar. O fato de você observar seus pensamentos e emoções sem análise e sem julgamento faz com que eles se dissipem mais rapidamente. Ok? Faz com que eles se dissipem mais rapidamente. se você ficar na posição, se você assumir o personagem e ficar lá, porra, não sei o que, estou com raiva, estou com ódio e tal, e tal, e tal, aquela emoção vai te controlar no dia. E era assim que eu estava até o meio-dia de hoje, completamente controlado por minhas emoções. E aí, agora que eu quero que a ficha caia por você, o que acontece quando você é controlado por suas emoções? você não faz o que você tem que fazer. Era meio-dia e eu não tinha feito nada que eu tinha para fazer. Eu tinha feito mais ou menos. Olha aí, tipo GTA, muito bom, Renan. Eu, inclusive, prefiro GTA, beleza? Jogava muito GTA, por sinal. Tipo GTA, né? Então, você precisa entender que ao se dissociar, de você e observar o que está em você sem julgamento e sem análise, isso dissipa aquela emoção mais rapidamente, mais rapidamente com muito mais facilidade. Por outro lado, se você ficar no personagem vivendo aquele problema, pensando sobre esse problema e tentando fazer o problema desaparecer, se você ficar pensando em como fazer a emoção e o pensamento desaparecer, mais intensidade ele vai ganhar. Eu espero que vocês nunca mais se esqueçam disso. E se ele ganhar intensidade, você não vai fazer o que você tem que fazer. Não vai. O que um concurseiro tem que fazer? Cara, ele tem que estudar. Todo mundo sabe o que é isso. Agora, por que as pessoas não estudam? é igual a pessoa que está obesa. Todo mundo sabe o que o cara obeso tem que fazer. Ele tem que comer menos e treinar mais. Não é isso? E por que ele está 10 anos obeso? Ele sabe que é isso. Então, concordam comigo que o saber, o saber, a parte cognitiva, intelectual, ela não é quem domina o jogo. Vocês conseguem entender isso ou não? Não é o que domina o jogo. por que que um monte de gente estuda? Estudava muito mais do que eu, sabia muito mais do que eu, chegava nas provas e nunca passava. E eu passei. E tem cara que não passou, muito melhor que eu, muito mais inteligente, disparado que eu. O 0-1 do simulado que a gente fazia aqui no Rio de Janeiro, o moleque era 0-1 de todas as unidades do Rio de Janeiro. O cara não passou. O que que está por trás dessas coisas? talvez ele não soubesse gerenciar as suas emoções no dia da prova ele foi travá-la por conta disso. Você pode ser um mestre das matérias. Se você não souber gerenciar as suas emoções, você vai travá-la. Acabou. E se você não souber gerenciar as suas emoções no dia a dia, aquelas pequenas atitudes diárias, aqueles pequenos momentos em que você deveria estar concentrado, concentrado, aqueles pequenos momentos em que você deveria estar focado, eles vão se somando. Eles vão se somando dia após dia, semana após semana, mês após mês e no final de três, quatro, cinco meses você tem o acumulado de uma pessoa que no final das contas não fez o que deveria ter sido feito. Você tem o acumulado de uma pessoa que foi levada por sua procrastinação, por sua ansiedade, por aqueles pensamentos de, pô, mas será que eu farto? Será que eu não estou perdendo tempo de estudar? E se eu não passar porque eu estou perdendo tempo e eu estou aqui? E se, não sei o quê, e se eu fizer outro concurso? Mas e se eu não... E aí as pessoas, elas vivem, se você for observar, elas acabam perdendo tanto tempo mergulhadas nesse tipo de análise, de julgamento, de tentativa de prever as coisas, que elas, no final das contas, com isso somado ao longo do tempo, ela não produz nada. E adivinha? Isso ocorre com quem empreende também. Pessoas de 40 anos, de 45 anos, de 50 anos que eu treino. É a mesma coisa. Ela sabe o que tem que fazer. Ela sabe o que ela precisa fazer para ganhar dinheiro, senão ela não vai ter como pagar as contas. E nem assim faz. Por quê? Ah, mas, poxa, se eu falar, vão me julgar. Se eu for lá para fazer uma apresentação de negócios, vão achar ruim de mim e não sei o quê. Aí são questões emocionais que travam as pessoas. É o medo do julgamento, é o medo de dar errado, é o medo de, porra, se eu perder tempo, e se eu estiver fazendo... E se não foi esse o caminho? blá, 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 blá. Né? Tá fazendo sentido para dizer o que eu estou falando? Tá ou não? Gabriela, tá ok? Primeiro dia com a gente mesmo. Beleza. Tá bom? Então, é isso que vocês têm que enfiar na cabeça e nunca mais se esquecer. Até porque, se vocês começarem a exercitar esse tipo de coisa hoje, cara, vocês vão passar em concurso, vocês vão abrir negócios e vão dar certo, vocês vão ir para curso operacional e vocês vão dar certo, porque o curso não vai mexer com a tua cabeça, não vai mexer, né? Cara, até na vida militar a gente faz isso, pô. Você está tendo um incômodo físico, físico, frio, incômodo. Você está puto, você está com sono. Você diz... Sai de você mesmo, adota o modo de sim, para você ver. Se veja fora do corpo, como se você fosse só um corpo presente ali, relaxa. Cara, é muito mais fácil de fazer uma marcha, uma marcha longa que teu pé está doendo, que a perna está doendo, que as costas estão incomodando. Começa a se dissociar. O cara que sofre é o cara que está ali dentro do personagem o tempo todo. Pô, minhas costas estão doendo. Caralho, não vai acabar, não? Pô, a gente está andando, são quatro horas da manhã, a gente está andando desde sete horas da noite, não vai parar, não? Pô, eu estou com sono, estou com sede, estou com fome. Então, não sei o quê. Esse é o cara que desiste. Num curso operacional, é esse o cara que para. Pode ter certeza. Quem que não para? Quem que não desiste? Quem que chega no final? É o cara que tenta sair dali, pô. Ele tenta sair dali, vocês estão entendendo? E ele vai até o final fazendo o que tem que fazer. Então, vocês têm que começar a exercitar essa capacidade. E não serem controlados pelo desencômodo, pela sorte de ter acordado num dia bom. e é o que mais me deixava puto em treinamento de empresa era ver as pessoas, pessoas velhas, até profissionais, até profissionais muito bem colocados em certas profissões, mas que vinham para o empreendedorismo e o cara, ele não sabe agir. Ele fica totalmente controlado pelas suas emoções. Ah, hoje eu não tive um bom dia, não. Aí eu, pô, cara, infelizmente, você vai ter que agir num dia que você não está legal. A vida é assim. Como é que você age num dia que você não acordou bem? Você tem que assumir o controle. Em algum momento, você tem que assumir o controle. Então, essas foram algumas coisas que eu fiz hoje. Tomei consciência, número um. Tomei consciência, ok? Estou sob domínio de emoções, estou no piloto automático e não é assim. Cacavo, não é assim. Para. Tu sabe o que tem que fazer. Aí, segunda coisa que eu fiz, me dissociei, comecei a observar as coisas. Comecei a observar o que estava ali presente. Só de fazer isso, cara, você percebe que algo já muda. Pode ter certeza. Vocês pratiquem isso e depois me tragam feedback, beleza? E depois me tragam feedback. terceira coisa que eu fiz, depois de ter observado tudo isso. Aí, vocês podem ir anotando aí. Eu levantei, fui para o alojamento e fiz o que a gente chama de ativação de estado de recurso. Parece uma parada idiota, né? Só que funciona. Quando a gente fala de neurociência, de psicologia, as coisas são totalmente não convencionais. Totalmente não convencionais. Tá bom? E eu ensino isso com mais profundidade, inclusive, dentro do que eu faço. tudo isso que eu estou falando para vocês, eu ensino lá nas mentorias. E aí, né? Eu falei, cara, cheguei no alojamento, não tinha ninguém, beleza? De preferência, é bom fazer isso sem ser na frente dos outros, fácil, sozinho, tá bom? E eu comecei a fazer ativação de estado de recurso, que nada mais é do que você provocar com o corpo uma emoção. Então, preste atenção. corpo e mente são um só sistema. Entendam essa verdade da neurociência. Mente e corpo são um sistema só. Aquilo que começa a ser provocado na tua mente vai para o teu corpo, fisiologicamente, quimicamente falando. Aquela raiva que eu estava sentindo, aquele incômodo, aquelas coisas que eu estava provocando aquilo, ela se reflete no meu corpo, fisiologicamente. Uma descarga de cortisol absurda vai para a minha corrente sanguínea, o cortisol ele trava a musculatura, já viu as pessoas que têm tensão no pescoço? Porque tem estresse, porque está nervosa, é isso, o cortisol ele vem colando no teu músculo, ele trava a tua musculatura, ele trava. O seu corpo ele começa a entrar no chamado fight or flight response, que é o lutar ou fugir, o termo em inglês é esse, fight or flight response, que é o corpo ele se prepara para lutar ou correr, como se você estivesse sendo perseguido por um monstro, por um animal, e aí você tem que se proteger. Aí o seu coração começa a bater mais rápido, você começa a bombear mais sangue para o teu corpo para preparar você para fazer alguma coisa, você começa a respirar mais, ofegante, a sua pressão se eleva, o cortisol e a adrenalina correm para o teu corpo todo, só que o que aconteceu? Nada, foi só alguém que te fechou no trânsito, foi um chefe que gritou com você, é um prazo que você tem que dar, e a gente vai vivendo nisso, vai vivendo nisso, e isso vai trazendo consequências fisiológicas para o nosso corpo que não são nada boas, tá? Então, é, eu fiz a chamada ativação de estado de recurso porque eu sei que fazendo isso eu saio desse estado, que era o estado que eu conscientemente sabia que estava naquele momento, tá bom? Então, se corpo e mente são a mesma coisa e a minha mente estava, entre aspas, fora de controle, eu tinha que fazer alguma coisa com o meu corpo para provocar uma mudança de estado fisiológico, e aí vem outra verdade da neurociência, químicas antagônicas não permanecem juntas, então, se eu trouxer uma descarga de serotonina de alguma maneira, de ocitocina de alguma maneira, que são hormônios que me trazem a sensação de bem-estar que influenciam, inclusive, na minha capacidade de concentração, na minha capacidade de foco e assim por diante, significa que se eu provocar o aparecimento dessas químicas, o cortisol e a adrenalina, eles diminuem seus níveis no meu corpo, isso é um fato, 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 e a gente tem uma produção interna dessas químicas, ok? Nós temos as nossas próprias fábricas neuro-hormonais, são neuro-hormônios, e aí, quando você, se você, fisiologicamente, adotar uma postura de vitória, olha que coisa de doido, e começar a comemorar algo, você começar a comemorar algo agora, pode fazer isso, o teste, se você tiver vergonha, faz depois da live, mas se você botar o braço para cima e ficar 40 segundos comemorando algo, você traz para o teu corpo, fisiologicamente falando, quimicamente falando, a mesma, é, a mesma descarga emocional de que você teria se você tivesse realmente, se algo tivesse acontecido muito bom e você tivesse comemorando por isso, não é estranho? Mas funciona, experimenta, antes de prova, antes de você ir falar com a menina que você quer falar para chamar ela para ir no cinema, antes de você falar para o menino que você gosta dele, antes de você ter uma conversa séria com alguém, antes de você vai para um canto, vai lá para o banheiro e começa a comemorar, começa a fisiologicamente provocar a comunicação da vitória para você ver o que vai acontecer em seguida. De 40 segundos a 1 minuto você começa a fazer isso, tá bom? Eu sempre fiz isso desde que eu aprendi, antes de apresentações, antes de treinamentos, antes de momentos em que eu tinha que, né, me expor demais que eram muito importantes. eu comecei a fazer isso hoje de tarde, tá bom? E daqui a pouquinho eu já comecei a me sentir diferente, ficar muito mais no controle, muito mais no controle. Poxa, antes de ir embora, 4 horas do meu expediente, eu fui para a reunião lá na Brigada Paraquedista e, cara, lá eu já estava no controle, entendeu? Lá eu já estava no controle. Então, isso é muito interessante de você praticar, se você tiver curiosidade, não recomendo, porque senão você vai ficar mergulhando muito nesses assuntos, mas tem um TED Talk da Amy Cuddy. A Amy Cuddy é uma pesquisadora, se não me engano, ela é de Harvard ou Stanford, não lembro, e ela tem um vídeo muito famoso chamado Fake It Until You Get It. Fake It Until You Get It. Então, finge até que você consiga. E ela explica dentro da ciência o porquê disso ser uma verdade. Ela traz lá o exemplo do cego que nunca enxergou e o cego quando ele ganha uma competição, o que ele faz? Qual é a postura fisiológica do cara? Adivinha? É jogar os braços para cima, mesma postura, jogar o braço para cima e gritar Yes! Yes! Porra! Ah! Ah! É isso, é a mesma coisa. E ele nunca viu ninguém fazendo isso. Olha que doideira. Então, isso é do corpo. Ela é de Harvard, né? Legal. Então, isso é do corpo. É do corpo humano. Beleza? Então, usem essa ferramenta, usem esse truque para que vocês não fiquem à mercê das suas próprias emoções. Tá bom? Então, recapitulando. Primeira coisa. Número um, o que é? é tomar consciência. Tome consciência. Lembre-se que você não precisa ficar refém das suas emoções. Ah, eu acordei mal hoje. Então, é um dia de merda hoje. Não. Vai só se você quiser. Então, tomar consciência. Estou emocionalmente de uma maneira que não está legal. Não está bacana hoje. Tá bom. Tomou consciência. Aí você se dissocia de si mesmo, ativa o modo de sim, modo GTA. Modo GTA não, porque senão você vai dar o comando para roubar um carro da polícia, atropelar os outros na rua. Aí, melhor o modo de sim mesmo que você está dentro da casa. Né, Renan? Então, ativa o modo de sim, tá bom? E começa a observar. Pô, o que está presente aqui? É raiva? É frustração? É medo? Lembre-se de não julgar e de não analisar. Somente observa. Passa alguns minutos, poucos minutos, observando, isso, tá bom? Depois de observar isso aí, o que você pode fazer? Você pode fazer uma ativação de estado de recurso, que é fazer isso que eu te falei, tá bom? E tem vários outros estados de recurso que a gente pode ativar de várias outras maneiras, tá bom? De várias outras maneiras, mas isso aí é o suficiente para você aplicar e com certeza já trazer um resultado legal. combinado? Vocês se comprometem em tentar fazer isso ou vocês preferem contar com a sorte? acordei bem, tive uma noite boa de sono, aí eu vou produzir, senão não vou produzir. Show de bola. E aí vocês me digam depois. Paulo Vieira, ele diz uma frase, cara, que é muito foda. E eu falava essa frase nos treinamentos porque, ainda mais quando a gente lida com gente mais velha, que acha que já sabe de tudo, a gente tem que falar. Paulo Vieira, ele diz uma frase que é quem tem medo do ridículo jamais conhecerá o extraordinário. Quem tem medo do ridículo jamais conhecerá o extraordinário. E aí eu vejo um monte de gente que é, ah, eu sou médico lá não sei da onde, eu sou não sei o que, engenheiro formado, já trabalhei, eu trabalhei com um cara em uma dessas empresas que ele era engenheiro que trabalhou em sete países. Aí, pô, legal, bacana. Trabalhou em sete países, legal, engenheiro, foda. Show de bola. Só que tem coisa que ele não sabe, pô. Assim como tem coisa que eu também não sei. Então a gente tem que manter uma postura de humildade e aprender certas coisas. Quando a gente fala de neurociência, psicologia positiva não é nada convencional. As ferramentas não são convencionais, as atividades não são convencionais. Quem já viu eu fazendo alguma ferramenta aqui, né, de, é, alguma ferramenta aqui de coaching viu que não é nada convencional. Eu já fiz uma com vocês aqui, confere. Né? E traz um, o, o lado emocional, a gente trabalha o aspecto emocional que vocês normalmente não são ensinados a trabalhar, né? Nós não somos ensinados a trabalhar em lugar nenhum isso. E dificilmente vocês vão ver esse tipo de informação em outro lugar e com, da maneira como vocês estão ouvindo falar, pode ter certeza. Tá bom? então, é isso. Era isso que eu queria trazer na noite de hoje pra vocês, pra que vocês ganhem mais capacidade de lidar com as suas próprias emoções. Eu tenho certeza absoluta, certeza absoluta, que isso manda mais no jogo do que a preparação intelectual. Daniel Goleman, que é o mestre, o mestre da inteligência emocional, ele traz, né, dados, dados numéricos. 87% das pessoas fracassam por falta de inteligência emocional. 87%. Não é porque ela não estudou, não é porque ela não leu o livro, não é porque ela não sei o que, não. É por falta de inteligência emocional. Porque se ela tivesse inteligência emocional, ela ia todos os dias trazer um bem-estar, ela ia sentar, ia fazer o que tem que fazer sem se martirizar. Ela ia ver, pô, legal, fiz o que eu tinha que fazer, ia se reconhecer por isso, ia viver uma vida mais leve, mais tranquila. Por ela viver uma vida mais leve, mais tranquila, mais feliz, no final das contas, o que já é provado por pesquisadores como o Sean Arco, quando você está mais feliz, você aprende mais rápido, você aumenta seus centros e suas conexões de memória. Cara, tudo vai funcionando melhor. Tudo vai funcionando melhor. então, deem uma certa atenção a essa questão da inteligência emocional. Me perguntaram sobre ler o livro do Paulo Vieira, O Poder da Ação, eu recomendo você ler, mas não agora, tá bom? Não leia esses livros agora, cara. As mentorias, esses poucos minutos de mentoria, elas são um resumo absurdo, escroto, dos melhores livros que você pode imaginar. A aula que eu estou falando para vocês hoje, as coisas que eu estou falando para vocês hoje, você pode considerar como um mini resumo do Poder da Ação, do Happiness Advantage, do Shanarco, que é um livro sobre psicologia positiva e do livro Atenção Plena. Não precisa ler esses livros, você só precisa acreditar no que eu estou te falando. Só isso. Vocês têm que ganhar tempo. O objetivo da mentoria é fazer com que vocês ganhem tempo. Entendeu? Então, não leia livro agora. Não precisa ler. A não ser que você esteja com tempo. Tá bom? Você já pagou pela mentoria, você tem essa mentoria, então aproveita esse benefício. Estou resumindo para você as coisas mais importantes que você vai aprender nesses livros aí. Tá bom? E tem coisa que você não vai aprender em livro, que eu falei aqui. Você só vai aprender se você pagar pelo menos 5 mil reais para ir fazer um curso desses. Pelo menos. Pelo menos. Então, só acredita e pratica essas coisas. Pratique. E lê o livro, cara. As pessoas, antes de encerrar aqui e ouvir vocês, prestem atenção no que eu vou falar. Ler livro não adianta quase nada para a maioria das pessoas. Elas leem o livro, ah, acabei o livro, li o livro. Daí que ela leu o livro. Aí aquelas informações ficam duas, três semanas na cabeça dela e depois acabou. concordam comigo ou não? Aí serve para ela bater papo, para falar, pô, li o livro lá do Paulo Vieira, pô, li o livro lá do Xanarco. É uma grande coisa. Ela conheceu aquilo. Agora, quem aplica, por exemplo, uma ferramenta dessa que você vai ver num curso, que você vai ver num livro? Você vai ler, você vai achar interessante, vai dar uma risada, vai fazer uma vez ali de brincadeira e depois nunca mais vai fazer. É assim, cara. 99% das pessoas é assim. De quem lê? A maioria nem lê. De quem lê, a grande maioria é assim. O conhecimento vem, ela conhece aquilo, ela conhece a informação, mas ela não vive a informação. E é por isso que, cara, o mundo é assim, são muito menos pessoas que têm resultados bons do que pessoas que têm resultados medíocres, médios, mais ou menos. Entendeu? Então, se vocês se preocuparem em ser o tipo de pessoa que vai ver os conteúdos das mentorias e vai aplicar, pode ter certeza. Depois você vai ler esses livros e você vai falar assim, cara, eu já pratico isso aqui há dois anos. Pô, isso aqui que eu li, eu já ouvi isso aqui há um ano. Essa é a nossa intenção com as mentorias. E fique bem claro para vocês valorizarem demais o tempo que a gente passa. Você passa aqui dentro. Show de bola? Vocês vão me entender. logo, logo que vocês vão me entender. Vocês vão me mandar mensagem. Vocês vão me mandar direct no Instagram, mensagem no WhatsApp. Caralho, capitão, bem o que você falou. Não sei o quê. Tô aqui na SpaceX aqui, acabei de ler aqui o Poder da Ação. Verdade. E aí você vai ver que você já praticava aquilo. Então, eu quero que vocês vivam essas paradas. Tá bom? E não fique só botando um monte de conteúdo dentro da cabeça. Show de bola? Beleza? Beleza? Legal. E aí, Gabriela, o que achou da minha autoria? Interessante? Achei legal, achei interessante, ajuda bastante na... Principalmente no dia a dia. Nossa, em dias que tá total desânimo, é quase meio cansada, mas botando isso em prática, acho que ajuda bastante. Legal, que bom. Você é aluna do quê? Do que? ESA, o quê? Do que? Ah. Beleza, show de bola. Bacana. Cadê o Pedro? Pedro Alves, e você, aluno do quê? Qual curso? Só um da SPCX. Tá bom. Legal. Só pra ir conhecendo, né? Sabendo vocês. Legal, pessoal. Aí, a Gabriela da onde? E o Pedro, vocês são de onde? Saubaté, São Paulo. Saubaté e o Pedro? Eu era de São Paulo, mas vou na Bahia agora. Ah, tá bom. Tá bom. João Pedro da SPCX. Legal. Fala aí, Nath. Acabou a aula agora, né? Tá bom. Saubaté, você tá acostumada com o pessoal da aviação aí, né, ô, Gabriela? Tá acostumada de ver o pessoal aí. Sim. Moro pertinho do cartão. Muito legal. Show de bola. A gente trabalha bastante com o pessoal daí. Bastante mesmo. Pô, ano passado eu voei inúmeras vezes. Eu tava até vendo ainda agora os vídeos de alguns voos que eu fiz ano passado. Porque eu sempre faço um vídeo, né? Andar de helicóptero é muito maneiro. Muito maneiro. Muito, muito maneiro mesmo. Ainda mais quando são voos operacionais, né? Você faz voos... Você já viram como é que é o voo operacional? Nunca, nunca viram? Não? O voo operacional, ele... É... O piloto, ele voa próximo das elevações, né? Então, obviamente, né, o piloto, ele vai buscar a formação de helicópteros, né? Pô, Gabriel, caralho, não, não sou piloto, cara. Eu faço, eu faço participo de missões com eles, mas eu não sou piloto não, cara. Tá? Aí, a gente, o piloto, ele anda numa... Se ele andar numa certa altitude, obviamente, ele vai expor demais, né? Aquela tropa vai se expor demais. Então, o que que eles fazem? Eles andam muito próximos das curvas de nível. Isso é muito interessante, pô. Então, tem aquelas elevações, né? O piloto, ele vai contornando as elevações, ele vai passando por dentro dos vales. Aí, tu olha assim, fica abaixo, aí você vê a vaquinha ali embaixo, boas, você vê a cerca, tudo muito próximo de você. É muito maneiro. E de noite, né? Os pilotos, eles voam apagados, né? Eles voam com o AVN. Então, o helicóptero, o avião também, né? Quando tem que salto, eles ficam completamente apagados e fica todo mundo de AVN. Aí, com o AVN, tu consegue enxergar. Aí, eu fico filmando, eu filmei com o AVN também. Eu boto o meu AVN na frente do celular pra poder filmar como é que é a cena, né? Vocês já viram, já devem ter visto, né? Como é que é? É bem legal, bem legal. Ô, Renan, a parte de aviação, o cara sendo oficial, formado na AMAN, ele pode mandar o requerimento pra fazer o curso de piloto, tá bom? E tem o sargento que na ESA o cara pode escolher e fazer a formação de mecânico de voo, tá bom? Beleza? Eu já quis muito ser piloto, cara, mas eu mudei de ideia. Eu ainda vou pilotar helicóptero, mas não vai ser pelo exército, não. Mas eu tenho esse sonho de pilotar, sim. Capitão. Pode falar. É, porque uma vez eu perguntei um major se sargento podia ser piloto de helicóptero, ele respondeu que sim. Não, falou besteira, claro que não. Que major você perguntou? Ah, ele era do exército. Eu esqueci o nome dele. É Leonardo. Foi pelo Instagram que você perguntou? Foi. É. Cuidado com esses majores, com esses capitães aí que vocês conhecem nas redes sociais. Ano passado, tinha um cara se fazendo passar de forças especiais, precossor, guerreiro de selva. Pô, o perfil do cara era foda. Tu olhava, até eu acreditei. Aí passou um tempo, daqui a pouco, um monte de gente, pô, Zatava, tu conheces esse cara? De que turma que ele é? Aí eu, pô, cara, não sei. Aí eu falei com alguns majores que conheço, cara, troca uma ideia aí, major, vê se esse maluco é de verdade. O cara era mentira, era um fake, do caralho. E ele dizia que era majore da turma de 2004, da Armando. Aí eu conheço um monte de majore de 2004. Pô, majore, tu conheces esse cara aqui? Aí não. Entendeu? Aí o cara tava lá respondendo caixinha, respondendo um monte de merda, cara, foda. Mas esse que eu... Era de verdade. Ele era de verdade, porque eu segui ele através do... lá do... do Instagram do Exército. Porque o Exército tinha marcado ele. Cara, se tu vir... Ah, eu não sei, né? O que o pessoal da comunicação social do Exército já fez de besteira, cara? Enfim. Cuidado. Cuidado. Pergunta pra mim, cara. Pergunta pro Tiago. Entendeu? Melhor. Sargento não pode ser piloto, cara. Não existe. Não existe. Tem um monte de piloto da minha turma aqui. Sargento, ele é mecânico de aeronave, mecânico de voo. Ponto final. Beleza? Pra você ser piloto de aeronave, piloto de transporte ou piloto de combate, você tem que ser oficial formado na AMAN. Acabou. Não tem outro caminho. Ok? Não tem mais dúvida, né? Aí, viu? Olha lá, o Mikael. O pessoal faz cagada também, cara. Traz por quê? Ó, quem tá por trás do perfil do Exército? É um tenente ou um sargento responsável pelo Instagram do Exército, cara. O cara faz merda também. Entendeu? Não é o Exército, não é uma força, né? Onipresente que tá ali no Instagram. É um cara que ele recebeu a missão igual no quartel. Renan, seguinte, camarada, tu, a partir de hoje, responsável pelo Instagram do Exército. Dúvidas? Negão, tu tem que botar postagem todo tanto dia, fazer 58 stories e é isso aí. Dois rios. Dúvidas? É assim, cara. Aí ele vai falar assim, senhor. Entendeu? Claro que pode, ó. Cara, eu adoro essas perguntas aqui, cara. Vou deixar em cinco minutos pra essas perguntas varadas aqui. Pode investir em criptomoedas? Cara, você pode investir no que você quiser, porra. Eu, hein? Você investe em imóvel, criptomoedas, você só não vai investir em droga. No resto, você investe no que você quiser, porra. Eu, hein? Não sou guerreiro de selva. Não sou guerreiro de selva. Eu sou paraquedista, eu sou caçador, sou operador de M113, sou TC3, paraquedista pelo Exército dos Estados Unidos, controlador do adestramento, controlador do adestramento pelo Exército dos Estados Unidos, e mais. É isso que é isso. Tá bom? Não, militar oficial não pode ter CNPJ. Sim, é verdade. Ele pode, ele pode ter CNPJ, na verdade, pode. Ele só não pode ser o sócio cotista. Ele pode ter, por exemplo, participação no CNPJ. Ele não pode ser o dono da empresa. Ok? Isso, foi o destaque da Sesc de selva. Espero que daqui saiam vários sacis, vários destaques. Na ESA tem saci também. Eu tenho o gavião da ESA, lá, o destaque da ESA. Vocês aqui vão ter extremas condições de serem destaques na formação militar, cara. A mentalidade que vocês estão criando aqui é é absurdamente diferente de 90% de quem está se preparando para esse concurso. Pode ter certeza. Vocês não fazem ideia, mas vocês vão fazer. Tá bom? Cadê? Deixa eu perguntar para o Pedro e para a Gabriela aqui, que são novos. Vocês têm alguma pergunta, curiosidade, alguma coisa que querem, queiram aproveitar? Cadê os novos aqui? Cadê o outro menino que era novo? Ô, capitão. Pode falar aí. Eu queria saber quais os requisitos para fazer o estágio de caçador. Homem e mulher podem fazer, ok? os dois podem fazer. Não tem distinção. Pode fazer de qualquer arma. Meninas de material bélico, de intendência, homens, enfim, qualquer arma, quadro de serviço, pode fazer. Quais são os requisitos? Cara, passar no teste do caçador. Tem um teste, teste de tiro, obviamente. você tem que alcançar uma pontuação mínima, que é uma pontuação alta, são 265 pontos, fazendo 10 tiros em pé, 10 tiros de joelho, 10 tiros deitado, mas 50 metros, num alvo de competição, sem tempo, entendeu? É com parafal 762. Você tem que alcançar essa pontuação. Aí tem lá, sei lá, 30 vagas para o curso de caçador. E aí vai sendo por pontuação. A mínima é 265. Tirou menos de 265. Ah, somente 20 caras conseguiram fazer 265 pontos. Ok, então vai ter 20 caras no estágio. Entendeu? E se todo mundo tirou mais de 265 pontos, sei lá, 280, aí é a ordem de plásticação. Ah, a Gabriela fez 290 pontos. Então a Gabriela é a 01. Pronto, já está na primeira vaga. O Pablo fez 02 foi o Pablo. Fez 287. 02. A Cíntia fez 280. Três. E assim vai. Tá bom? É só isso. Passou no teste e está dentro. Aí no meu ano teve dois testes, porque no primeiro teste foi sacanagem, quase ninguém passou. Aí no segundo teste a galera conseguiu melhorar e um pouco melhor. Não ia ter estágio, porra. Né? Aí teve que fazer um segundo teste e aí a galera foi aprovada. Tá bom? Não. E aí, Gabriela, tem alguma pergunta, alguma coisa que eu queira saber ou não? Aí eu falo do pessoal aqui, o da prioridade para os novos hoje. Quais as áreas que a mulher pode seguir no exército? Dentro, tu está falando depois de formada na AMAN? Beleza. São inúmeras áreas. Na verdade, a mulher de intendência de Matibel, elas vão seguir as mesmas possibilidades que dos homens. Todas as possibilidades que os homens têm, elas vão ter também. Não tem distinção. Então, tudo aquilo que um homem pode fazer, a mulher vai poder fazer também. Então, você, tenente, tenente Gabriela, Gabriela Rodrigues, caraca, Gabriela Rodrigues, tinha uma tenente Gabriela Rodrigues no Bibi quando eu fui servir. Gabriela Rodrigues, ela era dentista. Enfim, então, sendo de intendência de material bélico, você vai ter o mesmo caminho. Você vai poder fazer os cursos dentro dessas áreas e vai poder fazer os cursos combatantes, paraquedista. Outro dia, eu estava vendo lá na Brigada Paraquedista, eu estive lá hoje de tarde em reunião, tem mulheres que são agora mestres de salto, responsáveis pelo lançamento do pessoal na aeronave. E tem mulher dentro da formação básica paraquedista, as gorras azul. Então, tem mulher gorra azul agora, eu passo lá de carro e vejo a mulher gritando lá com os pés pretos. Aí, a mulher braba pra caramba, cara, de calça camuflada, de top, que aí os pequedores ficam de busto nu. A mulher de top, assim, porra, calça camuflada, boot marrom no pé, gorrinho azul na cabeça, caraca, ela ensandecendo os pés pretos. Pode fazer o Guerra na Selva, pode fazer tudo, você pode ter uma vida operacional, tá bom? E lembrando, Gabriela, que as mulheres formadas na Amã, as mulheres que são formadas combatentes, elas são combatentes. Combatentes. Ah, tem um comboio logístico, Tenente Gabriela, você vai comandar, esse comboio logístico vai levar o suprimento lá pra área tal. Você vai ter que planejar a segurança do comboio, você vai ter que, você vai ser responsável por tudo, você vai ser responsável, entendeu? E se você não chegar lá, tu morrer no meio do caminho, porque você foi emboscado, é isso, você morreu, a tropa não recebe comida, vai morrer também, não recebe munição, não recebe apoio, e é o caos. Então, as mulheres, às vezes o pessoal, ah, cara, mulher é combatente, cara, mulher é combatente, tá na Amã, pisou na Amã, vão ser combatentes. Então, quais caminhos você pode seguir? Exatamente os mesmos dos homens, beleza? Obviamente com as possibilidades de cursos e especializações também dentro da área de entendência de material bélico. Beleza? Beleza. o agente do caos, pelo amor de Deus, bota seu nome, cara, agente do caos, ele perguntou aqui, ultimamente, estava lendo, tecnologia hacker, ataque cibernético, e sim, o Brasil tem, é o centro de guerra cibernética, é centro? É batalhão de guerra cibernética, não sei, e eles são escrotos, 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 é muito sinistro, a gente já teve instrução vendo um pouco do trabalho deles, e, cara, é bizarro, é bizarro de verdade, tá? Então, eles têm muita capacidade de ação dentro da questão cibernética, de fazer proteção hacker, essas proteções de rede, proteção de informações, acesso a locais remotos, né? Com certeza, a gente tem uma capacidade muito, muito grande dentro da guerra cibernética, tá bom? Então, guerra eletrônica é outra coisa, Lucas, batalhão de guerra eletrônica é outra coisa, tem o batalhão de guerra eletrônica que vai ser responsável pelas interferências rádio, interferências de comunicações, as medidas de proteção eletrônica, e assim por diante, as MPE, Tem uns nomes aí. E tem o pessoal da guerra cibernética, que aí é voltado para as questões de computação. É o cara que vai, pô, tem um país inimigo, cara, eu vou entrar nos sistemas operacionais desses caras, eu vou roubar dados, eu vou instalar um malware lá, eu vou causar algum dano para as informações deles, é assim, a gente tem essa capacidade, e não é pouca, não é pouca, só que isso aí você não vai ouvir falar de qualquer, em qualquer lugar. Beleza? Deixa eu ver mais uma pergunta aqui. Pô, cara, minha reação quando eu fui aprovado foi, tipo, surreal, né? Parecia um sonho, parecia que não era verdade. Aí eu soquei o armário do quarto, gritando pra caramba, chamei minha mãe, passei, porra, passei, ela chorando, feliz da vida, meu pai também, eu liguei pro meu pai, beleza? E ainda mais quando você passa com seus amigos, porra, isso aí, cara, é muito maneiro, muito maneiro. Vocês serem aprovados de falar assim, cara, Cíntia passou, o Pablo passou, o Renan, o Gabriel, o Pedro, o Gabriel, o Gabriel Raiol, o Tiago, a Ine, o Nicolás, a Vitória, cara, quando vocês vão vendo o nome um do outro, cara, eu não acredito, cara, não acredito. Você vai rolando a lista, assim, você vê lá, Gabriela Rodrigues de Lima, Cíntia Leite, Pablo Colter, Gabriel, Klusner, da Olosto, cara, tu vai ficar maluco, você vai querer bater em tudo, quebrar tudo, é muito maneiro. Pode quebrar, não tem problema não. Vale a pena. Depois você compra outro, você vai poder comprar. Beleza? Cara, depois do IME, não, você fez a AMAN, combatente, foi pro IME, você vira engenheiro militar, você perde a sua arma, você vai se tornar só engenheiro, você vai ser do quadro de engenheiros militares. Os exercícios em conjunto com os militares americanos, eles estão ocorrendo direto, agora, eu fui duas vezes para os Estados Unidos e agora em dezembro eu trabalhei com o pessoal da 101 Divisão Airborne, quem já viu aí o Band of Brothers, já deve ter visto o pessoal da 101 Divisão. E, cara, muito maneiro, né? Porra, é o exército mais profissional do mundo, que tem mais meios, mais investimento, né? A gente conversa com os caras, aprende um monte de coisa, vê que a gente também está muito bem, muito bem, muito bem mesmo, entendeu? A gente só precisava de mais dinheiro, não tem nem como competir. Os caras investem trilhões e a gente investe, né? Alguns poucos milhões de dólares, não tem nem como comparar, né? Óbvio, tá bom? Agora, nós somos muito bons no que a gente faz, muito bons. Planejamento, execução de missões, cara, a gente é muito bom, muito bom, muito bom. Beleza? E é isso. Acho que é isso, né? Alguém quer falar mais alguma coisa? Fala aí, meu filho. Pode falar, Gabriel. Tô minha dúvida. Eu não sabia dizer se o oficial, comandos, a rotina dele no quartel vai ser a semelhante a de um oficial sem curso operacional, só que em caso de missão, em caso, assim, ele vai ser signado ou a rotina dele é diferente? É mais rotina de treino, preparação física? Perfeito. Sim, a rotina de um cara que é comandos, de um cara que tá no batalhão de ações de comandos ou num batalhão de forças especiais é uma rotina totalmente diferente, tá? Das rotinas de unidades comuns, tá bom? Não operacionais. Então, esse cara, ele vai estar sempre em missão de adestramento, ele vai estar em missão real, ele vai estar o tempo todo fazendo esse tipo de atividade. É como o Lucas falou, é ligado no 220 literalmente, tá bom? E é o cara que tem que estar disposto a realmente sacrificar muito da vida, muito do tempo, da família, pra estar cumprindo missões, entendeu? Seja missão de treinamento, seja missões reais. Ah, vai passar 60 dias infiltrado na selva, vai, e vai, e vai, e vai ficar lá. e às vezes o que era pra ser 60 dias vira 90. Tá bom. Então, assim, é uma rotina desafiadora, é uma rotina diferente, é uma rotina desgastante, com certeza. Agora, também tem suas vantagens, né? O cara, ele acaba ganhando um pouco mais, o cara vai ter uma vida operacional realmente muito forte, muito grande, né? Se você falar inglês, pelo amor de Deus, fale, você provavelmente vai ter intercâmbios com forças especiais em outros países, vai fazer intercâmbios direto com esse pessoal, né? Vai lá trabalhar com o pessoal do sétimo grupo de special forces, né? Dos Estados Unidos, que é quem é responsável pela América do Sul e América Latina como um todo, né? Enfim, então você vai ter várias experiências profissionais bem intensas, com certeza, com certeza, vai fazer cursos em outras forças, na marinha, na aeronáutica, e assim por diante. Tá bom? Beleza. E realizando o curso, você já, e claro, terminando o curso, você já é designado automaticamente para um batalhão de comandos, forças especiais ou é por nota? É sim. Todo mundo, ah, formou no curso de ações de comandos. Já sai a transferência dele para o batalhão de ações de comandos, que é em Goiânia. Tá? Aí o cara já vai direto para Goiânia, que é uma excelente cidade, inclusive, tá? O pessoal adora Goiânia. Adora. Então, o pessoal vai para lá e já começa a viver lá, morar lá, ter a vida dele lá, entendeu? Aí, normalmente, o pessoal que faz o comando dá um tempo. Às vezes, o cara já emenda direto no FE, né? outros esperam um pouquinho e depois eles vão para o FE. Porque o comando são três meses, o FE são seis meses. Aí tem cara que prefere já entregar nove meses da vida, né? Na mão da caveira ali e depois fica mais tranquilo, né? Entre aspas, porque não fica mais tranquilo. Na verdade, ele trabalha muito mais do que o comandos, né? Então, os FE e os comandos, eles ficam tendo umas briguinhas internas lá. Ah, pô, o Renan é comandos. Só é comandos. Tipo assim, pô, o cara só é comandos. E aí, não vai dar a cara para o FE, não? Tipo assim, né? Não vai vir para o lado de cá para a gente sair junto em missão, trabalhar de verdade. Os caras ficam com essas coisinhas aí. Mas, enfim. Capitão, Oi? Quem é da arma de comunicação, a gente também tem chance de fazer alguma missão assim fora do país, como a de infantaria, alguma coisa assim? Tem. Tem sim. Tem sim. Tá. Acaba não sendo tão comum, cara. Sinceramente, para a gente que é de infantaria, cara, pô, cara, vocês têm que ir para a infantaria, entendeu? E as meninas, pô, Matibel em tendência vão ter, assim, praticamente as mesmas possibilidades. E por elas serem mulheres e estarem numa função como essa, vai chover de oportunidade para elas, com toda certeza, absoluta, de missão no exterior, de, enfim, com certeza. Ainda mais o Brasil, que está rastejando no quesito logística. A gente não sabe nada de logística, entre aspas, né? Óbvio, a gente sabe, mas a gente sabe muito pouco. A gente tem que melhorar muito na parte logística. Então, e eu acredito que o Exército vai investir cada vez mais nisso, porque a minha unidade, ela trabalha levantando esses dados e a gente está levantando os dados do Brasil todo e falando para o Exército, ó, a gente tem que melhorar a nossa logística. Então, as meninas, cara, vão ter muito trabalho e muita possibilidade de ir para o exterior para aprender certos processos e trazer para o Brasil. Isso é uma coisa que eu acredito que vai acontecer. Agora, para os homens, cara, a arma de infantaria abre muitas portas. Eu acho que talvez é a que abra mais portas. Sim, mas é um julgamento meu daquilo que eu vejo, daquilo que eu vejo. Eu vejo muito mais cara de infantaria indo para o exterior do que a de outra arma. Disparado mais, disparado. Beleza? Qual é a prova aspirante mega? Quando você for para a mega, Gabriel, você vai descobrir. Eu não vou te falar como é que é. Vou manter a mística. É muito pau. A minha mega foram 76 horas de atividade ininterruptas, sem dormir, sem parar, sem tirar a mochila das costas, sem tirar o fuzil da mão. 76 horas sem embuste. No segundo dia, no segundo dia, a gente fica delirando, misturando sonho com realidade, você não sabe mais onde está. Uma loucura. Uma loucura. e ainda assim dá para você chegar no final. Por isso que vocês, a gente não tem noção daquilo que a gente é capaz. Quando você acha, estou cansado. Claro, você não tem noção do que é estar cansado, velho. Vocês não têm noção. Não têm noção do que é estar cansado, do que é estar no... não tem noção. Cara, eu não tive pescoço molite, mas muita gente teve. Pescoço molite, como a gente diz. Vocês sabem o que é pescoço molite? Não? É você, de alguma maneira, usar tanto essa musculatura das costas aqui, o pescoço, essa parte aqui, que ela desliga. E aí o cara, ele fica com o pescoço assim. Aí você pegava assim nos caras, botava pra cá, saía de novo. Aí tinha cara que andava assim, ficava andando com o pescoço molite. Aí amarrava, o cara tinha que amarrar uma liga de borracha na cabeça, no capacete, prender na mochila aqui atrás. Aí ele prendia na mochila aqui atrás e ia andando com a cabeça assim. Já viu aquele cachorrinho que fica com a cabeça assim? Então, os caras estavam tipo aquilo. O Tenente Thiago em Rio conta uma história de um cara que teve pescoço molite numa prova aspirante mega. Teve vários, não foi um só não, teve vários. Tem uma foto que eu tenho da mega que você vê a galera assim com o pescoço passante. Foda. Mas é isso, pessoal. Então, é bom a gente ter essas conversas aqui. espero que vocês tenham aproveitado. Olha o Eduardo, claro que volta, senão, porra, fudeu, o cara vai ficar com o pescoço paciente assim. Volta ao normal, guerreiro, pelo amor de Deus. Fala aí, Pedro. É, o que os prequiseiros fazem, o prequiseiro para que disse? Vamos guardar essa conversa para o outro dia. Na próxima, na próxima mentoria eu te falo sobre isso, tá bom? É uma boa pergunta, é uma boa pergunta. Aí a gente, a gente responde na outra mentoria, tá bom? Beleza? Então é isso, pessoal. Usem aí as ferramentas que a gente passou. Foi bom conhecer vocês, né? Sejam bem-vindos, espero que estejam presentes nas outras mentorias também. É bom que a gente dá essa reanimada, né? Como a Cíntia falou, essa energizada aí. E usem as ferramentas que a gente passa, de verdade, testem. Espero que vocês tenham anotado e usem aquilo que a gente falou, tá bom? Pessoal, fiquem com Deus, uma boa noite e até a próxima. Valeu. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado.